Falando, falando outro dia com a Ana Paula do vôlei, contei pra ela que Zé Roberto Guimarães foi meu comentarista uma vez na ABB de Itapcirica da Serra, em 1990, quando eu fui narrar um jogo de vôlei, que eu não sabia e não sei até hoje e não vou aprender nunca. Aí me puseram um técnico lá e tal pra ser meu comentarista, pra explicar o que que era a entrada de rede, sair de rede. Dali uns tempos, rapaz, eu descobri que o meu comentarista bonzinho, educadinho e tal, era simplesmente o genial Zé Roberto Guimarães, que é uma espécie de Tite do vôlei. Aliás, o Tite é uma espécie de Zé Roberto Guimarães do futebol. Ô Zé, tô sabendo que cê tá triste, coisa rara, cê perdeu um jogo agora, boa tarde. Bom, boa tarde, cê sabe que é sempre uma honra falar com você e, logicamente, com os amigos da Band, é, lógico, tô triste, Milton, porque nós perdemos, mas feliz pelo que o meu time apresentou como atitude, como vontade de querer ganhar, é o primeiro ano nosso, na Superliga, nós que viemos da Série P, nós saímos em quinto, na regular season, né, no campeonato normal e tamo jogando contra o Nestlé Osasco, que já é um time de muita tradição e ganhamos um sete, fizemos um jogo duríssimo aqui em Osasco, eu tô saindo do jogo agora, triste pelo resultado, mas feliz, porque o meu time correu, teve atitude, se apresentou bem, fez o time de Osasco ter que jogar e isso foi muito importante, mais importante do que a própria vitória. Ô Zé, o ignorante aqui não sabe nada, foi em Osasco, quem contra quem? E qual que é o teu time e os parciais? Meu time é o Rino de Barueri, nós jogamos contra o quarto colocado, que é o time de Osasco na Superliga, porque aqui nós estamos em pleno playoff, né, primeiro joga contra o oitavo, segundo contra o sétimo, terceiro contra o sexto e o quarto contra a quinta. Os parciais do jogo, já vou puxar aqui pra você, com informação, primeiro sete, vinte e cinco, vinte e três, Osasco, o segundo sete, trinta, vinte e oito, rino de Barueri, o terceiro sete, vinte e oito, vinte e seis, Osasco, o Nestlé, e depois vinte e cinco, a dezoito, o Osasco, o Nestlé, fechando o jogo por três sete a um. Mas é o que eu tô dizendo, os parciais foram lá em cima, todos a menos o quarto sete, que nós perdemos a dezoito, mas é importante, Milton, que eu sempre falo, não importa o esporte, seja futebol, seja basquete, vôlei, futsal, handbol, quando o time tem atitude, quando o time tem um comportamento de guerreiro, que vai pra cima, não se intimida, a gente sai de cabeça erguida e foi o que aconteceu com o nosso time hoje. Tô feliz, parabéns para as garotas da Rino de Barueri, saio de cabeça erguida, apesar da derrota, nós temos mais de uma chance no próximo sábado pra empatarmos a série, né, foi apenas o primeiro jogo na casa do Nestlé Osasco, e agora a gente joga no sábado que vem às dezessete horas, no José Correia, em Barueri, novamente o segundo jogo dos playoffs. Galvão Bueno e eu estivemos com o executivo dono da Inodê, no jantar de aniversário da revista Viva de Alphaville, um cara muito simpático e tal, o Galvão Bueno é muito amigo dele também e tal. Agora o Cabrita, o Michelotti Cabrita, tá dizendo aqui que você é... Meu centroavante favorito. É, o Cabrita tá dizendo que é o seguinte, que você de vôlei se entende até um pouquinho, mas de futebol você é um perna de pau. Não, ele não, jamais ele diria isso, jamais, ele me convida pra jogar no time dele, porque ele sabe que ali no meio campo, eu quando jogo, eu dou conta, entendeu, eu saio jogando, marco bem, ele sabe, ele sabe, eu carrego ele nas costas de vez em quando mesmo. Ô Zé, eu tenho uma foto no Alphaville Tênis Clube com você, dois de meus filhos e com o Mário Teixeira, o Mário Ponte Preta, faz uns 15, 18 anos, você lembra? Verdade, lembro sim, lembro o seu Mário, uma figura extraordinária, que tem uma cabeça incrível, investe no futebol, enfim, eu tenho uma admiração muito grande pelo seu Mário em todos os sentidos. E ele foi um dos caras que me prestou uma homenagem mais linda quando nós ganhamos a Olimpíada de 2012, Milton, quando eu tô passando na Castelo Branco, logo depois que a gente voltou, indo pra casa, e aí vejo um autor com a minha foto e ele dizendo assim, olha, Osasco e o Brasil inteiro agradece pela medalha de ouro. Eu fiquei super emocionado, parei meu carro, comecei a chorar e depois eu tive a oportunidade de agradecer ao seu Mário essa grande homenagem. Aí ele te falou assim, ô Zé Roberto, você é muito compreendente, Zé Roberto, você é muito bom em técnico, você é o melhor que tem, não é assim que ele fala? É, ele é excepcional, ele fala exatamente assim, bacana. Agora, ô Zé, vem cá, vai, você que é uma espécie de guardiola do vôlei, como é que você ainda continuou com o mesmo elan? Muitas vezes o cara perde um ano sabático, dois, três, eu larga a mão, ou seja, o que falta você ganhar? Milton, ainda falta ganhar o Mundial, não de clubes, de clubes já ganhei pelo Fenerbahçe da Turquia, mas falta o Mundial de Seleções, e é o único título que falta na carreira, mas sabe o que é que eu penso que falta sempre ganhar o próximo campeonato? Milton, ainda eu me sinto com muita vontade de fazer resultado, de treinar pessoas, de participar de projetos, como é o caso do projeto em Barueri, que tem categoria de base, que tem adulto, a Renaudet tem dado uma força muito grande em termos de patrocínio, e tem nos ajudado no mundo. Opa, caiu a linha. Eu queria fazer a mais importante pergunta agora, vamos retomar a ligação aí, ô Tezonildo, o nosso Guilherme Herédia Cimate, que tá noivo, hein? É, que é a irmã do Humberto Ferretti, irmã da Hermengarda Ferretti, a irmã do Humberto Ferretti, que tá namorando do Tezonildo. Agora, duas da tarde, voltou o Zé Roberto. Zé, tá me ouvindo bem, Zé? Tô ouvindo. É o seguinte, ó, você com todo o teu jeito de papa, porque você é papa em tudo, né? Na bondade também, na sabedoria e tal. Acabei de entrevistar um assunto polêmico aqui, essa moça Tiffany, que agora é moça, era homem, virou mulher, tudo bem, trans, em termos sexuais, nota 10, acabou, beleza. Mas, Zé, em termos esportivos, ela continua homem, também, é muito forte, muito grandona, então, lá em cima, ela dá uma cacetada, por exemplo, na Fabi, tua jogadora, que sempre foi tua jogadora pequenininha, pode macetar a Fabi. É como o Ronaldo Soares Giovanelli, o meu companheiro aqui, resolver virar trans, e aí ele vai jogar contra a mulher, não pode, pô. É, deixa eu te... Primeiro, eu acho que existem médicos competentes pra poder fazer uma análise mais profunda do que acontece com o organismo da Tiffany, né? Então, esse é ponto um. Depois, o parâmetro colocado pelo Comitê Olímpico Internacional, o COE, elegeu como apta pra jogar, pra disputar jogos no feminino, porque ela fez operação, hoje ela é mulher, né? E também a Federação Internacional e a própria Confederação. Então, eu penso da seguinte maneira, se ela é elegível por todos os órgãos que são competentes, não cabe a mim dizer, não, não pode, se ela tiver elegível, com certeza, e nível, ela vai ser convocada. Eu acho que isso vai fazer parte, não tenho a menor dúvida, agora, os órgãos é que precisam definir isso. Eu estou na expectativa do que vai acontecer, agora, se ela continuar elegível, ela tem sim condição de participar da seleção. Mas, ô Zé, veja bem, você sabe que eu não entendo nada, né? Mas é o seguinte, eu estou falando esportivamente, pode ser virou mulher, tudo bem, parabéns, bora pra frente, tá tudo certo. Mas, fisicamente, o tamanho, a força, o braço, a perna, é o homem contra a mulher, cara. Sabe, igual na Olimpíada, que você domina como poucos, você pega três trans pra disputar contra a mulher, e no atletismo, na natação, no basquete, você pode pôr cinco, seis no basquete, lá tudo trans e tal. Coitada das mulheres, vão perder todos os jogos aí. É, houve uma perda muito grande de força ali, de testosterona, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Mas eu posso te garantir também, por outro lado, que tem mulheres que tem um nível de testosterona bem alto, muito próximo a homens. Mas eu falo é fisicamente, perna, braço, tamanho, são homens, pô. Mas aí que tá, se a mulher tem um nível de testosterona alto também, ela também tem uma musculatura diferente, ela tem uma influência de hormônios diferentes, entendeu? Então, por isso que precisa um estudo mais profundo, uma análise mais profunda, pra estabelecer esses parâmetros aí, porque hoje os parâmetros, só que ela tem nível de testosterona, é o que a elege poder jogar ou não. Então, ela tem um nível de testosterona abaixo de muitas mulheres. Então, ela é elegível por causa disso. E no futebol? No futebol você consegue onze trans, onze ex-homens e onze mulheres que vão jogar contra onze mulheres, mulheres mesmo, entendeu? Então, os onze trans que eram homens e viraram mulheres, fortes, física e tecnicamente também, mais preparados pra praticar o esporte de futebol, vão ganhar a medalha de ouro a vida inteira, a campeonato do mundo a vida inteira. Mas, Milton, isso é uma coisa que nem eu, nem você podemos discutir, porque nosso conhecimento é muito pequeno em relação ao que é viável ou não. Eu acho que, eu vou colocar na mão dos médicos pra poderem avaliar melhor e poderem definir. Porque a minha posição como técnico da seleção é o seguinte, se ela é elegível, ela tem nível de voleibol pra jogar, não tem como não convocar. Então, os parâmetros precisam ser dados, né? Precisam fazer um estudo mais profundo pra avaliar essa situação. Agora, a gente fica conjecturando e, de várias formas, né, do que aconteceu, quantos anos até ela fazer a operação, eu acho que isso é uma coisa muito, muito difícil de nós avaliarmos leitos, a gente tem que entregar isso pra uma comissão, né, porque isso vai ser a tônica do mundo. Eu acho que vai acontecer e a gente tem que estar preparado pra isso, sem preconceito, sem absolutamente nenhum tipo de senões, mas acatar o que a regra diz. E aí, segue a vida. Sem dúvida. Você é sempre equilibrado em tudo. Eu tô dando a minha opinião aqui, como leigo e tal, mas eu acho que sexualmente, nota 10, não tem nenhum problema. Agora, esportivamente, é um desnível físico aí. Só pra terminar, o Cabrita, o Miquelote, o Geraldo Miquelote, o Cabrita, tá dizendo que o Oscar do Basquete, lá no Alphaville Tênis Clube, de centroavante, joga mais do que o senhor. Bom, eu aceito todo tipo de opinião e se ele acha isso, eu não concordo. Vamos entrar com uma liminar contra o Miquelote. Pois é, eu não sei o que tá acontecendo com o Cabrita. Ele sabe que eu levei ele muitas vezes nas costas, mas eu posso falar, Milton, é um craque, jogava muito, não sei se ele continua jogando lá no clube, mas extremamente inteligente, rápido. Eu não sei quem ele tá contra mim, entendeu? Eu tô alojeando, ele só me escorraçando. Eu, ó, pra poscar eu não posso perder, pra poscar eu não vou perder. E o Oscar joga de centroavante e chato pra burro, xinga todo, parado e xingando os companheiros. Fincado e esperando chegar a bola nele pra poder chutar. Isso é, Roberto. José Alberto, você lembra então o dia que você foi meu comentarista, em 1990? Foi uma honra, eu tava iniciando a minha carreira como treinador. A gente foi fazer um jogo à noite na BB e foi uma das primeiras experiências que eu tive como comentarista e ajudar numa transmissão. Fiquei muito honrado, primeiro porque era você e depois os voos que você deu pelo mundo, a pessoa que você se tornou, a capacidade, a inteligência, tudo aquilo que você construiu na sua carreira esportiva, eu só tenho a dizer, olha, parabéns por tudo que você realizou. Você é um dos ícones do esporte no Brasil, em termos de rádio, de televisão, de comunicação. Você é um dos maiores comunicadores que eu conheci no meu país e fico muito feliz de ser seu amigo. Meu Deus do céu, Guardiola, assim você me mata de emoção. Deus te pague, viu, Guardiola? Mas é o seguinte, rapaz, muito obrigado mesmo. E aquele dia na BB, em Tapicirica da Serra, em 1990, eu não sabia o que era, não sabia e não sei, o que era sair da entrada de rede, não sei o quê. Vôlei é muito difícil de comentar, de entender, né? E aí você quietinho ali, e a Ana Paula do Vôlei me contou outro dia, direto da Califórnia, que você saiu do banco para ser comentarista, que você era o técnico das meninas. Aí, no fim, dali uns tempos eu perguntei, o que é esse técnico mesmo? Esse rapaz comentou, dali uns tempos o cara foi virando o tal Zé Roberto Guimarães, aí eu comecei a ficar com vergonha, falei, meu Deus, eu botei o cara para ser o comentarista. Eu era o técnico da seleção juvenil, a Ana Paula jogava, a Leila, aquela seleção que depois representou o Brasil na Olimpíada, nós estávamos treinando na ABB e se preparando para o Campeonato Mundial, na época, onde é que foi aquele Campeonato Mundial? Na Tchecoslováquia, ainda não dividida, né? Nós jogamos lá, fomos vice-campeões do mundo e aquela geração foi uma geração muito bacana. Então, foi um prazer, eu acho que tudo isso é história, tudo isso é aprendizado, foi muito bacana ter tido essa experiência, dirigir aquele time, estar naquele momento na ABB, conhecer melhor você e todo mundo que ali estava. A última, agora prometo que é a última mesmo, porque me ocorreu uma coisa, eu estou falando de ABB na época de Tepsirica da Serra, a terra do resort e terras altas, estamos falando do Alphaville Tênis Clube, me ocorreu aqui algo que, o nome de um clube que não se fala mais, quando eu era menino lá em Muzambinho, eles iam sempre jogar lá e ganhar, o nosso time de bote salão lá era bom, mas eles chegavam lá de São Paulo e ganhavam de 10 a 2, 15 a 4 e tal. A ACM, Associação Cristã de Moços, não tem mais o Zé? Tem, mas não competitivamente como antes, né? Eles trabalham mais com parte social, visando mais aulas, enfim, não tanto com a parte competitiva, mudou um pouco o enfoque da ACM, né? Que era muito competitiva anteriormente, era uma escola, é uma escola ainda, muito boa, muito importante, mas mudou o enfoque. Sem dúvida, eu no Alia há muito tempo que não vejo falar em ACM, nos anos 60 era muito importante. Zé, um grande abraço, Deus te pague pela entrevista, você é maravilhoso, viu? Você é o Pepe Guardiola do vôlei. Obrigado, grande abraço, bom final de domingo a todos vocês, e uma boa semana para todos nós. Aliás, o pessoal está me consertando aqui no Quantum, nada disso, o Zé Roberto não é o Guardiola do vôlei. O Guardiola que é o Zé Roberto, tenta ser o Zé Roberto Guimarães do futebol. O Zé Roberto Guimarães, você ganhou, não sabia que você estava na linha ainda, você ganhou muito mais que ele. Por enquanto, você ganhou muito mais que ele. Um abraço para você, viu? Ô, Arthur Milton, prazerzão falar com você, com todos os ouvintes da Band. Muito obrigado, muito obrigado.